A procura é grande e todas as vagas disponíveis são muito disputadas. É um projeto do Ponte Cultura que há quatro anos nós estamos realizando, inicialmente com o Ministério da Cultura, Secretaria de Estado e Cultura e agora com a Prefeitura Municipal. São cursos com duração de 20 horas aulas, todos na área das artes plásticas e direcionado para o público considerado excluído do contexto sociocultural de Patos de Minas. Muito bom para qualquer idade, para adolescente, para terceira idade, para quem tem qualquer habilidade artística e é um trabalho aqui desenvolvido com muito amor, principalmente. São 15 vagas em cada um dos 20 cursos disponíveis, entre eles pintura a óleo em tecido, história da arte, desenhos, entalhes e entre outros. São crianças, a partir de 9 anos, até sem limite. Nós temos alunos aqui de 80 anos. Apenas boa vontade, vontade de aprender. É tudo gratuito, recebe material, as monitorias, as aulas todas são gratuitas. A aposentada Terezinha, que já participou de várias oficinas fornecidas pelo Ponto de Cultura Patureba, já garantiu sua vaga para a edição de 2015. Eu fui para a pintura em tela, em talhe, mosaico, desenho, retrato. O que a senhora espera agora dessa nova etapa? Ah, vai ser uma maravilha, vai ser melhor, porque agora eu estou mais, posso participar mais, sabe? Eu acho que é principalmente uma terapia, tira pessoas, às vezes, de um caminho que ela poderia ir. E é um trabalho que dá uma satisfação pessoal, né? As inscrições estão sendo feitas na sede do Ponto de Cultura, na rua Dona Luísa, número 840. O início das aulas está marcado para o dia 20 de abril. Funciona aqui mesmo, na sede, na rua Dona Luísa, 840. E enquanto tiver vagas, o pessoal tem que ficar vindo aqui ou telefonar, né? Para ver se ainda tem vaga.